Abertura 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 Para o mar, aquele show tem um custo, certo? Depois, já tinha algo tudo planeado e no momento chega alguém que bem falei que é possível, sabendo que já estava tudo possível, uma hora antes de ir junto, aquela coisa complica bastante, certo? Que causa estresse. Depois, aquele outro dia, me enviou para o hospital e ele falou, não, uma corda vocal, isso é tudo ok. É apenas provocação que causa aquele estresse emocional que acaba de provocar. Ou seja, a voz fica rouca. Não é que para morrer, não perdi voz, mas assim, a voz fica rouca. Ou seja, naquele estresse, então, que eu consegui ser adequado para aquele concerto, certo? Foi um espanto de parte de Tayron, acredito, mas assim, para ter hoje que aconteça isso. Tem algumas pessoas também que famar, tem outro que falar, me mero, que canta com banda, mas nada disso é que é verdade. Não, com certeza, para morrer, a mim, banda, tem hora que canta com a banda, não. Então, coisa que eu sei, a mim, na 2006, que era aquele momento que o rap saiba, assim, mesmo, street mesmo, era palavrões na street, como competência, então tinha competição. Então, e naquela época, ela é quem surge, por exemplo, na América, o movimento não fazia parte de sequência, por exemplo, não fazia parte de hoje, por exemplo, o rap saiba em elevação grande, e continua a trabalhar sempre com o raiz, sempre entre os grandes temas, sempre entre as ideias que têm a ver com a cultura de Cabo Verde, que as pessoas estão sentindo um rap diferente, ou seja, e hoje, quando tu é malta, você está trabalhando muitos estilos de rap, ou seja, tu é massa, está trazendo mais identidade, ou seja, e não está lembrando naquela época, que no começo da fase, que a gente se fala, não, a mim que canta rap, não sei, a mim que canta outro estilo de música, mas quem está canta rap, se minha MC, você entende, a MC deve fazer parte de rap. E a minha mensagem é consciente para o gueto, para a juro a pessoas na reflexão, você entende? Então tenta alimentar a rapazinha, se maço pequeno, você entende? eu tenho um puto na street e tem pessoas que sabem do que é lá, então eu tenho música para ser para educar aqueles rapazinhos. E desde 2006 para ali, tive alguns mudanças na rap, evolui, tive também old school, no school também que tem estado a fazer o sucesso. Para a maioria, a música é um campo aberto, a música é um campo aberto que tem que competir, tem que ser criativo, sempre está a nascer novo e novo também merece a nascer, assim, para a maioria, você está hoje a planta, você está novos cimentos, novos cimentos, você está formando a planta. Então, todos os putos que você está a fazer rap, é só no bom caminho, para a maioria, hoje é exato, é uma coisa mais fácil para o Sandene, e é que grava rap na CD, depois vai com o CD dentro do bolso para show, para quebra, por exemplo, na bolsa para ter show. Para quebra para risca. O Sandene é o seu flow. Exatamente. Hoje é na telefone, hoje é na pendrive, hoje é na airdrop, easy bluetooth, easy, não, esse tempo não. Esse tempo eu tenho que ir para gravar a bolsa nas túneis que sabe se a beat, que eu tenho que responder na beat. Depois, o rap começa bem ganha, outro fundamento para a maioria de Maltas começa bem a trabalhar na beat original. A mim foi uma indicação que começa sempre, 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 no 2011, 2012, 2003, eu participo de um projeto de Câmara de Santa Cruz, que é Talento Santa Cruz, no sábado com o rap que tinha fusão de música de Bully Mundo, bem de fora. Depois, tudo que as coisas lá foi um processo, e por isso que até hoje nas ali, está desgada, dentro de música, está tentando trazer sãs diferentes, entende, e os novos trabalhos que você também. Não lembro da Tayro também, que foi um de que as vencedoras do CVMA, que muda alguma coisa na minha vida? Quando que as prêmios na CVMA? E esse prêmio de CVMA tem antenas lá na casa, mas eu queria só autoestima, ou seja, para falar, uau, e eu em um trabalho, só para ser reconhecido. Isto é, naquela época que me dava para o CVMA, eu tinha o máximo que o Portiflow, eu tinha uma aceitação mais forte, eu tinha um trabalho máximo, com o máximo, lógica, you know. Eu só trabalhava mais em equipa, te perceba mais, tinham cobertura mais forte e música, te levaram mais a sério, portanto, hein? Eu imagino aquele álbum lá, com todo o ritmo de Cabo Verde, que nem analisaram, passando em nenhuma categoria. Hoje, a capa, eu já desenho de aquele álbum lá, de artistas que estão participando, dentro dela, Zacanho Rinaldo, Ferro Gaita, Helio Batalha, Traquinos, Buguin, Jay Moreira, Neuza de Pina, porque tem uma avaliação, na todo esse ritmo, fina som, cola Sanjón, tabanca, rap, drill, afro, reggae music, wordy music, para ficar com coisa vazio, e aí, então, a gente fala, não, a mim, aquela é que, a bom é a hora que receber prêmio para ganhar dinheiro, aquela é a hora que é a hora é a bom. Então, não tem dinheiro, não pensa em dinheiro, é somente prêmio, né? A mim é só prêmio que não dá, não dizem nada, não dizem nada. algum, se é um conto queira, se manda, produzem música, vídeos, tudo que as coisas lá, para fazer um evento grande, tudo que é dinheiro, para que os nomes de que os artistas que estão lá, e para que eles não estão naqueles prêmios, eu me pensava que tinha, me canto que eles lançam prêmios, ficando as pernas em volta, não fica afastendo, então, isso é o que, eu não quero, Sim, foi o melhor videoclipe do ano E a melhor música urbana Não, não Era um processo com mais dificuldade E malta se gravava Momentânea Malta se canta fazer um script Marca dia de vídeo Convida todo alguém Vai e grava Começa a cantar E um dia é bem canto A mim naquela época Quando tive que Fazia música Cria ideia, planifica Vai ter a foto de lugar Jove arma, jove chicote Cria ideia, jove traje Espaço onde você localiza Personagens que você escreve lá Identifica o tipo de cor de pele Que mostra aquele outro lado de opressão Ou seja, que as pessoas que acabam de ser Controlador de todo aquele sistema Cria aquele plano estratégico Vem com a ideia Troca ideia com o videomaker Faz ideia Cresce mais Ainda trabalha com as suas fotografias Ainda trabalha com as suas fotografias Ainda escreveu histórias em fotos Ainda fica mais fácil Que a gente imagina Antes de fazer vídeo Ainda trazia sempre foto Naqueles lugares Ainda fazia vídeo E a minha história Ainda se escreveu O rio da fotografia Ah, quer dizer Tudo escreveu Que esse roteiro Tudo preparado Então, seguindo a trabalha Em esse vídeo De estar do trabalho Com o Prisma Vídeo Belomi também De esse primeiro mês, né? Yeah Belomi sempre foi Pessoa que No começo A dez e princípio No trabalho Aquele primeiro vídeo Foi muito bom Foi a experiência Fez E no trabalho Há vários vídeos Sempre no testar Da creche E depois Também Trabalha Mais duas músicas Que Também estão Disponíveis Se Deus crê Que Tinha uma Cávra Tinha uma Bode E daquele outro Não te deixa Não, me surpreze Me surpreze E não fala De boa aventura Lá para os Estados Unidos Foi uma aventura Bona De aprendizagem Uma aventura De tchau saudade De tchau correria Falando um bocadinho De Tair Na Estados Unidos Da América Mano Estados Unidos Esse mano Fala Terra de milhões De alguém Mas pouco Que tem coração Terra que esta Tinha uma De Estados Unidos Mano Acrestado E parar Você entendende Mas eu falei Na América Minha um Trabalhador Guerreiro Na meio De hispano Mercano Com o brasileiro Mano Corrgulho De um homem Honesto Não está Buscando Respeito Mesmo Sabendo Que terra Tente O preconceito Você entendende Então Aquela Que é minha Correria Minha Correria Na meio De toda raça Você entendende E raça Que mais Quem tem Que está De o colher Raça Crioula Que é aquela raça Mais complicada Mas a mim Normalmente Sempre está Mais complicado Na qual sentido Que crioula É complicado Na aspectos De colaboração Nunca gosta De dar oportunidade Para pessoas Enquanto E cair Tal pessoa E Também Dois Alguém Um De 15 De 15 De 15 Que já Resolve Tudo Mesmo Estrela Então Que ela Está Acabando Dificulta A maioria De nós Quando Nunca Tente O conhecimento Nunca Está Conseguindo Passar Na tal Porta Está Dificulta Então Que ela Está Pois Sempre Não Fica Atrasado Se está Seguida Hierarquia Ou seja Se está Seguida Princípios De Constituição Se uma Anda Nas caras Uma O que está Anda Com o menino O que está Sale Das caras Dando um passo Um passo Então é uma Calvira Está Sabe Unido Não Tinha Mais Oportunidade Mujeres Que também Trata Homem Lá Homem Que também Trata Mujeres Não Estava Há Jogos De Interesse E Tudo Que ela Está Manifesta Entre Nós Mas O jogo De interesse Manipulações É um Muito Contraverso Que A hora Que o Bem Pou Bem Define Nunca Você Consegue Entender Se o Castelo Apresente Entende É Coisa Que está Frio No Coração É Cada Quem Está Juga Para Se Caminhe E O que Não Está Hoje Lá Na Carro Verde Por Exemplo Que Nós Irmãos Senegal Inés Inés Temos Mas Tem Um Laço De Ligação Diferente E Temos 10 Dentro De 1 Quarto Pouco Pouco Cresce Para 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 Lugar Mas Nós Não 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 Recebe Só Na Emoção Hoje Manhã Não Está Pouco Na Rua E Nunca Importa Onde Que Você Passe Moc Essa Dile Nunca Importa E Que Ela Está Conte Se Eu Recebo Hoje Manhã Porque Ela Ela Que Ela Está Dificulta Relação Que Ela Dificulta Processo Está Chines Está Junta Está Cresce Está Pão Mas Nós Não 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 Está Cansa Fácil Está Cansa De Põe Mão Para Pessoa Evolui E Gosto Hoje É Um Talento Também Está Dado Suporte 100% E Também Está Suporte 100% E Está Manda Se Amigo Está Suporte 100% Mano Está Cresce E Cresce Porque Esquece De Ninguém Que Dá Mão Não Ten Certeza Vamos A Nós Couve Verdeano Não Cresce Humilha De Ser Humilde Como Se Mata Falar Muitas Vezes Não Tem Que Sabe Difini Que El Dos Partil A Bota Cresce Para Ficar Quieto Para 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 Falar Nara Para Arrogante Jaira E Depois Falar Não Manca Ser Humilde Para Ser Humilde Para Ficar Quieto Para Ficar Assim Um Cachorro Para Conseguir Ganhar O Mesmo Sensação Não Que Ela É Humilhação A Miga Pode Ser Humilhado A Miga Humilde Sim Miga Humilde De Coração A Minha Sabe Cose Que Me Faze Para Mare Jesus La Miga Vem Moura Leire Mose Sapana Me Acrescenta A Minha Sabe Acrescenta E Acrescenta No Sentido Positivo Então Por Isso Que Não Deve Ter Colaboração E Se Não Carrega Aquele Princípio De Irmandade Que É Humilde Conseguir Ter Unidade Unidade Na Luta Para Dar Um Exemplo Prático Horas Que Saí De Lí Não Sacore Traz De Um Jovem Que Tipo Iá Não Te Há Medidouro Mas Algum Coisa Que Passa Emocionalmente Que Sabe Na Que Lí Lí Que Barco Corre Qual Né Que Barco Amigo De Meu Pano Bate O Pano 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 Carro Pano 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 De Tene Dos Anel Ladeiro Que Incha Al Cedeiro De Fica Uma Grosso Pancada E Tene Daquel De So Paribas Cê 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 Para quem você ama, você não sabe quem você liga, sabe? Existe uma frase na minha música que fala A me que ele que gostou dele Espanyol é fulhão lá dentro da estrada Você passa dia, você passa noite Você solta bem, você está bem Você vira preto de tanto corpo Eu não sei se liga Você tem que lutar para levantar Escrepou na cruz de caminho grande Mas a minha rosa, você sabe? Minha barriga minha que está sustenta Os comissores de minha testa A boca está poupa e a canela está aguenta Quem quer crer rosto para mar, costa para terra Onde o passeio, olha lá para riba nós Quem que está? Que ele que está bem com o fular o fular E o fular o fular está dito Minha crer atua Minha crer fãs, minha crer pegar Levar ao hospital Fazer Hoje a mãe ainda me tem alguém Que lá na casa está sendo culpado Se alguma coisa acontece Considera que eu não sei Mas aquela coisa está lá E alguma coisa me dá conta Uma condição através de que ele der Mó que me dá xinque Põe um gastinho de limão Para alguém que você está precisando E aquele que está passando A maioria se não acaba E é que é preciso ser a pessoa próxima De bom povo que usa? Não É que é preciso De ser humano Se Jesus Se Jesus também Cabe em viver Muda Me vem para não acrescentar A mim cresce Crescenta Minha irmandade Crescenta Minha princípios humanos Quem tem comigo Que ele que o meu coração está fazendo xin A mim Ninguém que pode bem dominar Sem o meu coração Que a crepe é dominar E também não houve mais novo álbum De Tairo Costa Minha caça Simão Frey tem duplo sentido Você está falando de casa e caça Você está falando também de aquele outro Caça de moradia e caça de caça Ou seja Encaça aquele álbum lá E dentro da minha caça Encaça 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 Ferro Gaita Encaça Rapaz Enjuiz Encaça Trakinos Encaça Jay Então tudo que as lá Foi pessoas que encasam Passaram na minha caça E Encaça Petsha E Neuza E Jocs Foi uma caça Top E que as caças Que bocas ali tudo E pessoas que bocas de mira E amigo É pessoas que realmente Gostam Gostam de suas ideias Gostam de suas visão musical Gostam de suas Gostam de suas Experiência E também Relações Que não tive de perto E foi bom Foi experiência ótima Foi uma relação Antes de música E tudo que ela Foi sonho Se realizar Zeca Ferro Gaita Rapaz Enjuiz Que foi de que as meninas Que sempre gostavam Um dia Para gravar Uma coisa E não conseguia gravar Tudo que as lá E Que os outros meninas Já não tinham Colaboração antes E matraquinos Fazer uma parte De seu primeiro projeto Que é Foriano A escala Valor Quintã Para morrer Bem de fora Você entende E E Seu buguinho também Né Buguinho foi naquela música Naná Naná de Mel Que fez seu sucesso Né Naná de Mel Por acaso É uma música Interessante É uma música Com seu sentimento É uma música Baseada na realidade É uma música Que está Manso Coração De muitos Casais Apaixonados Mas Naná Sabe Que Cabra Da Tomba Bode Com aquele outro Que não Que revela Nome Que Que Isso também Mano É um Não sei Não A mim Não sabe Para mim Para ser Nem Zezé De Camargo Com o Luciano Quase Com essa Chora Sem a mim Ele é um mestre Fora álbum Que também É fora de álbum E Também Começa A Já Processos De Finalização Para gravação De vídeos Tudo aquilo Objetivo É bem É bem Promover Lina Cabo Verde E ainda bem Promover Novos singles A mim Presente Fazer pessoas Sinti Nha novo Trabalho Tayro Costa Num Corporação De Outra Identidade Ou seja Você está Traz Outra visão Música Você está Bem Mostrar Outro lado De Tayro Ou seja Um lado Que Esca Com este Um lado Mais quente Tipo Com alguns Apanhados Palavras Tudo Pode ser Malcriado Mas Que é uma metáfora Tem que Estudar Tem que Estar Para a universidade Tayro Acredito Foi um prazer Imenso Que eu Bota Fim Na conversa Né Nesse Comércio Sabe Parabéns Pedindo Parabéns A dona Do Sempre Pes Lindo Álbum É disponível Também no Spotify Na tudo É disponível Na tudo Plataforma E também Para além De que lá Tem um site Para manter um site Que é TayroCosta.com Costa Com o capa E Tem que Antes de T Na Tayro Exatamente E Tipo Antes de T Non Deposite Antes de A Antes de T H A I R O Ya Naquel Là TayroCosta.com Estar Estar Turo Quelques Escríbete Biografie Portfolios Large Diropas Imprenses Que já falam Sobre Minhas Plataformas Já falam Sobre Minhas Músicas Já falam Sobre Minhas Processos E Essa encontra A mim Tudo Que se Cresce Sabe Que Também Sempre fica T Pergunta Tayro Não TayroCosta.com Estarão Tudo Sobre Mim E Quem Deixa Tiki Jambira Uma Famoso Que toca Na África Inteiro No mundo Inteiro Põe Os Bem Corr Em Atrás Põe A minha Fã De Tayro A minha Goste De Tayro Põe Tendendo Mã Que Nham Se Nham Tengose Gente Nham Tengose E Se Tempo Nham Tengose Põe Minda Vem Vira Grande Grande Que Nem Lua Que Tô Consegui Tenha Grandura Põe Tendendo Grande Que Nem Sol Que Tô Brilha Mas Que Põe Miga Toda Brilha Sol Põe Tendendo Se Minda Estragar O Puri Não Se Cun Got Arago E Ser Que Ele Got Arago Gosse Você Entende Se Bucre Apoie Apoie Gosse E Aquela Que Tá Fazendo Conseguir Tudo Que Ele Que Não Crê Autoestima E Determinação E Aquela Que Tá Conseguir Falar De Humilar 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 Fica Quente Pantara Buen Flan Tiki Buen Flan Suga Flan Sucesso Lá Continua Tavril No Tata Spera Enquanto Buka Trazendo Que Ele Que Buflé Surpresa No Tata Enjoy Que Es Lí Que Espetacular Para Casa Como Música Fã Minha Casa É Bucasa Então Então Já Deixa Para Mente Lá Para Para Tras Exatamente Está Fazio Lá Que Lá Sucesso Não Muito Obrigado Para A oportunidade Muito Obrigado Para Junção De Colaboração De Troca Ideias Faz Pessoas Obe Prende Xinte Valoriza Ama Mas Ainda Deixa Um Abraço Grande Para Tudo Putos De Gueto Para Tudo Oprimidos De Gueto Para Tudo Jovens De Cadê Para Tudo Pessoas No Hospital Para Tudo Gente Grande Que Perdem Memória Para Tudo Beijos Que Que Tá Falando Beijo Mais Que Tudo Cabo Verdeanos Para Ganhar Mais Humildade Controle De Emoção Que Ele Tá De Música Que Tá Tocou No Coração Que Ritmo Amor E Poesia Não Frustação Liberdade Para Liberdade De Opressão Que Trabalha Com Força De Emoção Para Fazer O Xíntima Educação É Primeiro Que Está Na Toda Situação Bles Costa na Linha Exatamente Costa na Linha Assim Foi mais um podcast Poder Bem Megaforça A energia que Tens Nosso convidado Tairo Costa